12 horas e 20 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá falar daquele cartão, aquele cartão que salva a pele, aquele cartão que você está lá querendo comprar o café, querendo comprar o açúcar, o dinheiro do salário já acabou e você não sabe como vai comprar, porque não tem cartão de crédito, não se preocupa, você tem o avancar desbloqueado, então você que tem o seu avancar, desbloqueia o seu avancar, porque o avancar é um cartão de antecipação salarial, não é cartão de crédito, você não paga ali nada além do que você gasta, é um cartão de antecipação salarial, você não paga juros e você pode antecipar até 20% do seu salário todos os meses, olha que show! E é uma vasta rede credenciada para atender você e as necessidades da sua família, tem farmácia, drogaria, tem salão de beleza, tem restaurante, vê que a gente está com uma campanha aí do Praia de Angus, o Praia de Angus também aceita cartão avancar, sabe onde que aceita cartão avancar? Também no Expresso Tarumã, que é um supermercado show de bola, dá uma olhada aí! Oi, aceita avancar? Eu vou pagar com avancar! Sabe por que eu prefiro pagar com avancar? Porque com ele eu não pago juros, eu só pago o que eu realmente gasto! O avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas, São 20% do salário renovados todos os meses e sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito, são diversas redes credenciadas que já aceitam avancar, por isso na hora de pagar, escolha avancar, com ele você só tem a ganhar! E você que é funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, recebeu seu cartão avancar, desbloqueie o seu cartão pelo 0800 046 4620, liga para esse número e desbloqueie o seu cartão, falando nisso eu quero mandar um beijo para todo mundo, para os vigilantes lá da Secretaria Estadual de Saúde, lá da Suzã, um grande beijo para vocês que estão aí todos os dias fazendo segurança do nosso patrimônio público, viu galera? Grande beijo para vocês, vocês que receberam o cartão, vocês que receberam o cartão avancar já sabem, pegue seu cartão, liga para 0800 046 4620, desbloqueie, porque tem uma rede enorme de estabelecimento aí, de estabelecimento para poder atender você, avancar, com ele você só tem a ganhar! E a gente continua o programa da comunidade, me dá um horário diretor, são 12 horas e 22 minutos, para você que está aí do outro lado, a gente vai trazer a denúncia da comunidade, lembra que a gente antes de começar o intervalo, o Walter mencionou sobre o Vista Alegre, de Alegre não tem nada, tem muita tristeza nos olhos dos moradores daquela comunidade, que enfrentam falta de infraestrutura e uma problemática danada todos os dias, que só eles que vivem lá sabem o que é isso. Walter Frota esteve lá e a gente vai acompanhar agora na matéria. Bom, para mais uma denúncia aqui no programa, nós estamos aqui na comunidade Vista Alegre, é uma pequena comunidade dentro do bairro Santo Itelvim, na zona norte de Manaus, para mostrar a situação das ruas. Essa aqui, por exemplo, é a rua Esdra, olha só como ela está aqui. Isso nunca viu na vida um asfalto. Essa que nós estamos aqui é a rua da sua casa, né? Essa aqui é a rua da minha casa, a rua Esté. O sonho que eu tenho é um dia ver essa rua aqui asfaltada, e eu quero pedir ao poder público da prefeitura de Manaus que possa olhar aqui por nós e possa vir aqui asfaltar nossas ruas. Essa comunidade é uma invasão? Não, não é invasão. Isso aqui é um loteamento ao qual nós compramos nossos terrenos, pagamos água, luz, já vamos estar pagando o IPTU, que já passa aqui cadastrando nós, só que até agora as ruas estão dessa maneira que você está vendo aqui. A casa do seu Augusto fica aqui na rua Esté. Ela faz ligação com a rua Emias e João Passos, todas sem asfalto. Por aqui vivem pelo menos 30 famílias. Com a falta de sarjetas, o esgoto doméstico é despejado na rua. E o resultado é isso aí, lama e água empoçada, o que pode ser foco de doenças. Dona Dili convive com o drama da falta de infraestrutura há mais de oito anos. Ela e os filhos se arriscam toda vez que precisam sair de casa. E é perigoso também esses matos aí, que às vezes a gente não sabe quem está escondido, ou marginal, pilantra, nós não sabemos. Precisamos do asfalto nessa rua para nós levarmos nossos filhos à escola, posto aqui não tem, aqui não tem nada para nós. Como a rua não tem condições de tráfego de veículos, quem precisa pegar o ônibus precisa caminhar longe. Eu ando daqui para fora, dois quilômetros, para chegar lá fora, a pé, que não tem onde, essa rua não tem onde, nada, só na principal mesmo, lá do shopping. Segundo os moradores, por aqui a polícia não faz monitoramento. A coleta de lixo não é realizada e por isso o lixo se acumula ainda mais. A falta de manutenção nos postes de iluminação pública contribui para a insegurança no local. Eles contaram que já convivem com esse problema há mais de 15 anos e que toda a situação já foi repassada diversas vezes às autoridades. Mas, por enquanto, a situação continua assim, na mesma. A Semif veio duas vezes aqui medir as ruas para asfaltar, ano passado. Inclusive, em novembro do ano passado, vieram as máquinas, mexeram nessas ruas, espocaram os canos e foram embora, alegando que os canos estão muito aflorando a rua fora e que a Manaus Ambiental teria que vir para cavar e afundar esses canos e foram e não mais faltaram e até hoje estamos aqui. Olha, o Walter falou uma coisa muito certa aqui, viu? Nunca, nunca viu asfalto essa rua. Essas ruas nunca viram asfalto. Os moradores também nunca viram não, viu? A gente mencionou, humanizando aí, né? Como o Ivan gosta muito dessa palavra dizer isso, a gente humanizando que a rua não tem olho, quem tem olho é o morador. O morador nunca viu asfalto, nunca viu drenagem, nunca viu saneamento básico, nunca viu uma caixa de esgoto, nunca viu nada disso. É uma tristeza, né? O Walter que foi lá em Lopes sentiu de perto, sentiu na pele, né, Walter? Essa dificuldade toda desses moradores? Pois é, eu conversei ali com o seu Augusto, né? Até dar aqui uma boa tarde para ele, a toda turma que está nos assistindo lá, a dona Adília, todo mundo que foi participar. Algumas pessoas tinham receio de falar, mas não é para ter medo, não. É para falar mesmo, para mostrar essas dificuldades que eles estão vivendo aí, para mostrar essas dificuldades que a rua de vocês enfrentam, que vocês enfrentam para levar os filhos. É por isso que a nossa equipe vai nos bairros, vai nas comunidades, para mostrar essas dificuldades. Quando vocês entrarem em contato, viu? Quando vocês entrarem em contato com a nossa produção, é para mostrar, é para aparecer, é para a gente bater mesmo em quem merece, né? É para mostrar as dificuldades. A gente quer mostrar a situação que vocês vivem e buscar a possível solução. Então, esse é o papel do nosso programa. Nesse dia aí, eu e o cinegrafista cinematográfico Rui Mendes, nós tivemos aí e percorremos algumas ruas ali, a Rua Estéia, João Passos, a Esdra, né? Essa que eu subi. A Esdra, essa rua é que as pessoas vão em direção à escola. São dois quilômetros. Imagina você, Marcelo Asmar, você percorrer naquela estrada cheia de erosão, né? Cheia de buracos ali, no período de chuva, levando teus filhos, né? Ou uma pessoa que tem que pegar um ônibus aqui a dois quilômetros, passar naquela rua. Tem que ser somente com jipe, né? Pessoas que praticam aquele esporte, rali, né? Quem tem um carro preparado para rali, com certeza passa ali tranquilamente. Mas as pessoas que vivem ali, que moram ali há mais de 15 anos, não vão ter essa facilidade não com o carro, viu, Márcio? E nem tem que ter. A obrigação do poder público é dar a essas pessoas condições para que elas transitem sem veículo. Se elas escolherem ter um veículo, o veículo também tem que ter condições de transitar aí por uma rua asfaltada, uma rua organizada, saneamento básico. Em nota, a Semif disse que já conhece a situação da Rua Ester, mas que está esperando aí a instalação de tubulações pela Manaus Ambiental, porque sem as tubulações para esgotar, tirar essa água de dentro da casa das pessoas e fazer esse trabalho aí de tubulação, de instalação de tubos aí, não tem como fazer nenhuma manutenção nessa rua. Agora, a Manaus Ambiental é uma concessionária de um serviço público. Quem tem que fazer essa cobrança são os moradores? São os moradores que têm que ir lá na Manaus Ambiental, bater na porta da Manaus Ambiental e exigir que a Manaus Ambiental instale o que quer que seja aí nessa rua, que faça o trabalho dela? Não é. Quem tem que fazer essa cobrança para a Manaus Ambiental é o poder público, não é o morador. O morador está aí, paga seus impostos. E isso, eu não estou falando só do IPTU, porque no início da reportagem, veio ali o seu Augusto e mencionou aí, dizendo que já estão fazendo ali um recapeamento para cobrar, já estão fazendo uma análise para cobrar a IPTU. Só que o morador não paga só a IPTU, o morador paga uma série de impostos municipais, estaduais e federais para poder viver num local organizado, viver numa rua asfaltada, ter direito à saúde, à educação. Como vem a moradora e diz aqui não tem uma unidade básica de saúde, quer dizer, tem que se analisar isso aí e tem que, principalmente, dar a essas pessoas dignidade. Não são eles que têm que cobrar da Manaus Ambiental. A Prefeitura cobra da Manaus Ambiental o serviço que tem que ser prestado. Então, a gente tem que trabalhar junto aí com todo mundo que tem que obrigar a fazer um trabalho para poder trazer dignidade para essas pessoas. São 12 horas e 30 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, está acompanhando a gente, liga e participa. A gente vai continuando. A gente continua falando aí sobre como é que está a situação das ruas, como é que está a situação de trânsito de veículos, e traz aí uma informação sobre uma fiscalização do DETRAN. O DETRAN fiscalizou o transporte executivo e alternativo na Zona Leste de Manaus. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do programa é a Marquilze Pereira. Marquilze. Pois é, Márcio, os fiscais escolheram a Avenida Grande Circular aqui na Zona Leste da capital para fazer essa fiscalização na manhã de hoje. O alvo é o transporte alternativo. Uma fila de ônibus se formou agora há pouco. Eles estão fiscalizando tudo. A documentação dos motoristas, dos veículos e também quem passa de motocicleta. Ali na frente, o repórter cinematográfico Anderson Luiz vai mostrar. Vários guinchos estão estacionados ali, e muitas motocicletas foram apreendidas de pessoas que fazem o serviço de mototáxi sem autorização. Essa fiscalização é feita pelo Departamento de Trânsito Estadual, mas tem o apoio também da SMTU. Os autos de infração são feitos aqui mesmo. as multas também. Daqui o veículo é apreendido e o motorista depois vai ter uma certa dor de cabeça para conseguir resolver a sua vida. O maior problema é com o transporte alternativo mesmo, porque os passageiros aí sofrem problemas e falta de segurança. Veículos que não estão registrados junto à SMTU também circulam aqui nessa área. Veículos que o motorista não tem a qualificação para dirigir o amicôndio. Um exemplo, tem categoria B, está dirigindo um ônibus. Então, tudo isso está sendo checado para que as pessoas que usam esse transporte tenham certeza que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Manaus estão trabalhando para lhes proporcionar segurança. Revoltados com a fiscalização, os donos das seis cooperativas de transporte alternativo decidiram parar o sistema. Eles impediram os micro-ônibus de circular. E a maioria ficou parada aqui, na rotatória da feira do produtor. O que a gente quer é que o Detran, entendeu? Não dê um prazo para a gente adequar os nossos carros de acordo com o que eles acham que é correto, entendeu? Eles estão levando o carro nosso por Carlota, por Curral, entendeu? Isso aí a gente acha que é um absurdo. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Na Marquinhos e Pereira, olha, infelizmente, eu tenho a impressão que o que o Detran está fiscalizando é o que já está no Código de Trânsito Brasileiro. Não é surpresa para ninguém que você tem que ter um veículo transitando, trafegando, dentro das condições exigidas pelo Departamento Nacional de Trânsito, pela nossa legislação. Eu acho que isso é surpresa. Eu acho que o Detran não está inventando nada. O que o Detran está fazendo é pegando no pé, que tem que pegar. Me desculpe, o pessoal aí do transporte alternativo, eu tenho certeza que teve muito, muito, muito motorista que estava com o seu carro em dia e foi liberado. E essas pessoas que estão com o carro em dia, foram liberadas, não estão preocupadas. Agora, quem está com algum problema, algum defeito, tem que reclamar. Aí vai reclamar com razão ou sem razão, depois vai discutir lá no Detran. O fato é que, durante essa fiscalização, teve muita confusão, muita briga. Eles estavam fiscalizando não só os transportes alternativos dos carros, mas também estavam fiscalizando, estavam fiscalizando também mototaxistas. E olha aí, olha aí a polícia de trânsito ali. Esses dois que estavam aí no carro, parece que estavam armados, estavam armados os dois. E essa é a grande... Olha aí, olha aí, olha aí. Foram presos em flagrante, olha a arma. Foram presos em flagrante, uma arma carregada. Dentro da bolsa foram encontrados vários celulares. Você está conferindo aí imagens na hora do que aconteceu hoje de manhã, durante a fiscalização do Departamento de Trânsito, com o apoio da Polícia Militar, do Batalhão de Trânsito. Os carros, os dois mototaxistas, o mototaxista foi preso na hora, porque estava armado. Boa coisa não estava fazendo? Boa coisa não estava fazendo. São 12 horas e 34 minutos. Juntou gente, teve spray de pimenta, um monte de gente chegou perto ali para saber o que estava acontecendo. Foram presos em flagrante por porte de arma. E dentro da mochila foram encontrados diversos celulares, o que pode ser um indicativo de possíveis assaltos. Pode ser um indicativo. Porque duas pessoas com quatro telefones, cinco telefones, estão fazendo o que com esses telefones? Olha a confusão que deu durante a fiscalização aí do DETRAN, do Departamento de Trânsito, juntamente com a ROCAM, Batalhão de Trânsito, que acabou pegando em flagrante dois indivíduos numa moto, armados. Armados! Olha aí, a Marquilze Pereira está no telefone para o telefone conosco para poder explicar para a gente como é que foi essa situação. Marquilze, boa tarde para você. O que foi que aconteceu aí, afinal? Boa tarde, Márcia. Pois é, foi uma confusão generalizada aqui na Zona Leste da capital, que começou bem cedo. Como eu pude mostrar aí, você, telespectador, acompanhou, foi uma fiscalização do DETRAN, o foco era o transporte alternativo, mas aí as motocicletas irregulares que passavam acabavam sendo apreendidas também. O DETRAN quer regularizar esse tipo de transporte porque encontrou muitas irregularidades e tem algumas exigências que precisam ser cumpridas, como não colocar o insufilme, aquela carlota que tem um certo ferrão ali, um parafuso para uma competição, eles acabam usando aquilo. E aí foi a confusão. E o que aconteceu, Márcia? Eles acabaram apreendendo essa dupla, prenderam essa dupla que você viu aí, que os dois estavam armados, tinham feito uma arrastão na Colina do Aleixo, estavam em um carro, e aí foram pegos na duíde. Depois disso, esses representantes das cooperativas de transporte alternativo decidiram ir lá para a feira do produtor, como eu mostrei. E aí eles começaram a falar para os motoristas não seguirem, e os passageiros tiveram de descer. Foi aquela confusão. Muita gente querendo seu dinheiro de volta, outros não conseguiram seu dinheiro. E aí os representantes das cooperativas voltaram para o ponto da Blitz, que foi exatamente na altura de um supermercado, de um shopping, ali na Avenida Grande Circular. E aí a confusão continuou, porque os representantes das cooperativas atravessaram o micro-ônibus na via para impedir o trânsito. Foi aquela confusão. O batalhão de choque foi chamado, o policiamento da força tática também. E a polícia já chegou jogando esprez-pimenta em todo mundo. Inclusive nós, eu e o repórter cinematográfico Anderson Luiz, também fomos atingidos, né? A gente sabe que numa situação de manifestação como essa, a gente está sujeito a isso, mas a maneira como a polícia chegou surpreendeu a todos, e a confusão já estava meio calma. A partir daí, o DETRAN, o diretor-presidente do Departamento de Trânsito, decidiu então reunir dentro de uma van com o pessoal das cooperativas. Eles acertaram o prazo para que as cooperativas se adequem, consigam atender todas as exigências e padronizar o serviço. A confusão foi essa, Lárcia. Tudo a gente vai mostrar em detalhes no Jornal em Tempo de Hoje. Muito obrigada, Marquinhos e Pereira, que entrou por telefone explicando para a gente sobre essa fiscalização, que era para transcorrer dentro da normalidade, virou um rebuliço, porque o pessoal da cooperativa se revoltou com relação a algumas inconformidades dos seus carros, e pior, a polícia encontrou um veículo que estava fazendo arrastões ali pela zona norte da cidade, e com esse veículo, dois acabaram presos e com essas pessoas estava uma arma com munição, com munição, né, e ainda celulares e uma série de objetos pessoais de pessoas que haviam sido assaltadas por essa dupla. Teve confusão ainda com os passageiros, que acabaram tendo ali o seu transporte interrompido por causa da fiscalização, queriam o dinheiro de volta, ou seja, foi uma confusão generalizada, a polícia está aí, você está conferindo aqui o batalhão de choque que foi ao local para tentar contornar a situação, força tática ali, trabalhando para dispersar, acabou reagindo de uma forma que entenderam no momento será necessário, eu não sei, isso aí a corrigidoria depois vai investigar para saber se houve excesso ou não, o fato é que até Marquinhos e Pereira sobrou até para Marquinhos e Pereira e para o Anderson Tavares, é o Anderson, não é que está com ela? O Anderson Tavares sobrou até para o coitado do Anderson Tavares e para Marquinhos e Pereira, e você vai acompanhar outras informações logo mais no Jornal em Tempo às 6 horas da tarde, da noite e 15 minutos. a gente tem um tanque, mostra rapidinho a imagem do Espreite Pimenta na hora que a polícia acaba disparando Espreite Pimenta sobre a população e acabou atingindo as pessoas que estavam no local, inclusive quem não tinha nada a ver com a confusão, solta aí. você vê um aglomerado, você vê um aglomerado, e também, olha, o diretor do Detran, o Leonel Feitosa que está ali, o pessoal do transporte ali gesticulando muito, muito chateado, interditando o trânsito, atrapalhando o trânsito, você vê aí, a polícia tentando contornar a situação também, olha aí o spray, olha aí o spray, olha aí o spray, olha o momento em que ele acaba disparando o spray sobre todo o mundo, até o Leonel Feitosa que estava no bolo, levou o spray também, até o Leonel que estava no bolo, acabou levando o spray também, olha só a situação, né, é, ele fez isso para tentar tirar o pessoal do meio da rua, que você estava vendo que estava tentando o policial fazer com que o carro andasse, o carro não podia andar, porque o pessoal estava no meio da rua, eu acho que sobrou o spray de pimenta até para o Leonel Feitosa, viu minha gente, eu tenho a impressão que ele estava ali no bolo quando o policial chegou espremendo ali, apertando ali, disparando o spray, né, e aí o Anderson Cavalho se acompanha que a câmera balançou, porque o Anderson que não largou o osso, mesmo Anderson Luiz que voltou hoje de férias, Anderson Luiz, o Anderson Luiz que não largou o osso, ficou com a câmera ali, mesmo ali, com spray de pimenta, né, então a gente acompanha essas informações e outras notícias, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica aí, fica informado aí, porque você que está aí do outro lado às 6 horas da tarde, 6 horas e 15 minutos da noite, vai ter mais informações, outras informações aqui, vamos lá, já tem, já tem essa que eu dou uma linha, diretor? eu sei que eu vou comer um desse aqui, não faça isso, sai garoto, você não está de regime? eu estou, se você comer, eu vou comer também, alô, Leite me comer, ei, eu falo com quem, eu falo com quem, eu falo com quem, quem está falando, enquanto ele come, quem está comendo, me deram um chocolate belga, quem está falando aí? com a Marcela, Marcela, minha filha, você ganhou 12 brigadeiros de chocolate belga, muito obrigada, estou falando do programa agora, entendo, muito obrigada, viu, pela audiência, a gente está comendo, porque mandaram, a gente está comendo, porque mandaram a gente comer, vem comigo, vem cá, o Lez Amigo, o Meco, a Cris, o Joaquim, mandou para a gente sortear, 12 brigadeiros, e 4 para a gente comer, a gente já comeu 2, e o resto a gente vai comer daqui a pouco, Marcela, amanhã, bom descanso, sexta-feira descanso, segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser, segunda-feira, se Deus quiser, um grande beijo para vocês, até amanhã, e amanhã é comigo, até amanhã, boa tarde a todos, e a gente encerra esse programa, com as imagens lá, da fiscalização, com aquela confusão toda, e outras informações do Jornal em Teve, fica ligado, olha o spray, olha o spray de pimenta, e a gente vai ver o spray de pimenta,